E aí legião, tá tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven Se prepare, pois aqui tem mais um compilado de vídeos cabulosos Que com certeza você nunca deve assistir sozinho Olha, não pense que tudo acabou Seria a morte tudo o que não cessou Aqui nesse primeiro vídeo, o jovem estava fazendo aqueles videozinhos para outra rede social Quando algo bem esquisito acontece Assista com atenção Você tá vendo aquela mulher que passou lá atrás de roxo? Preste atenção bem nela Pra onde ela foi? Seria ali uma simples ilusão de ótica? Ou realmente foi captado algo sobrenatural ali naquele vídeo? Animazinhos Pets Muitos de vocês com certeza devem gostar e ter animais de estimação Realmente nós se apegamos muito a esses bichinhos Que dizem não ser racionais Mas sim, são racionais Vocês acreditam que eles podem ter alma? Espírito? Vejam o que essa mulher acabou registrando no momento que ela foi jogar as cinzas do pet dela Em um que parece ser um lago Observe Quando ela joga aquelas cinzas Muitos dizem que ali aparece a silhueta do cachorro Que seria igualzinho o cachorro que ela tinha Seria ali o último adeus que ele queria dar pra ela? Vocês acreditam nisso? Mais um vídeo que prova que os animais podem sim ter fantasmas Observem esse vídeo registrado por câmara de segurança Depois que a dona começa a perceber coisas esquisitas Lá, observem Cão de informações No vídeo você vê algumas movimentações estranhas com a silhueta de um gato, mas não tem gato lá, o mais bizarro é que um dos gatos da patroa havia perdido a vida há pouco tempo, e o gato que está lá agora que era seu amigo está procurando ele de todas as formas, seria ali uma visita do além do gatinho que viveu um tanto tempo ali naquele lugar. Aqui o homem está presenciando muitas, muitas coisas esquisitas na casa dele, especialmente num cômodo, o banheiro, e ele acaba registrando fatos, no mínimo, no mínimo, esquisitos. Não sei se o que vai acontecer, mas eu vou só esperar. Ei, mo, vem aqui, por favor. Oh, e só em caso? Oh, f***, o que é o que é? Ah, so many light switches aqui. Não as cordas, se eu puder manter minhas mãos. Bem aqui, cara. Um... 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 Meio aqui e sono. Um... Um... E aí, Meeting? Com certeza? Um, isso aconteceu againos. E aí, há de som de nerenciar. E assim,, houve um atornado. Um... 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 Um, esse, adesso meldО esteja, não sei o que a gente pode pensar. O que é isso? 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 Jane Berari, fizemos um vídeo falando somente sobre o caso dela. E aqui é uma atualização do caso dela. Os fenômenos sobrenaturais continuaram e ela também continua registrando aquilo, pois não tem como ela sair daquela casa onde é a casa própria onde ela mora com a esposa e filho. Então, meus amigos, os fenômenos continuam. O que é isso? A mulher pretende ser feliz, pois não tenho tempo. Eu estou escondendo. É o que é isso? O que é isso? AF身... 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 O que é isso? AF身... AF身... Não, 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 não. Oh, my God, if you guys could feel like my heart pounding through my chest. Hello? I feel like an animal. Y'all. E aí, o que você faria no caso da Jane Berardi? Se você não tivesse pra onde ir, se você tivesse filho, ficaria e encararia a assombração? Quero lembrar de todos vocês que vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso meio, escrevam em contato, arroba gmail.com, ou vai lá no nosso Instagram e manda um direct, tá? Se você tem alguma foto, vídeo, relato, alguma coisa do tipo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. E aguardo você em nosso próximo encontro.